Bom galera, finalizamos o meu treino aqui, eu vou ali no mercado comprar meu pós-treino pra mostrar ao Felipe como é que você fica monstro de verdade, vamo lá E aí, não tem máscara? Tio, mas vai fazer, ó, você se vira aí, tipo, se não não entra no mercado, mano Ó, mole, diga, tá tirando, tá te chamando de udalisca, hein, velho Não sei o que você vai seguir, vai fechar na cabeça? Não, e você põe o boné, cara aí É mole, velho Pelo menos entra no mercado, fiado, burlando as leis Com o Fábio Giga Pega, meu, Márcia, tá lá na mesa do Felipe Tá, tá... Tem as camisetas dele que ele me deu, tá embaixo, assim, na mesa Eu vou descender e eu pego já no carro Boa, é melhor Ah, não deu certo Chegando no mercado aqui, vou ver se encontrou meu pós-treino aqui Pra levar lá no Felipe Vê se o Felipe é monstro mesmo Ó aqui, ó Que segredo Uma defa daí dá, ô, Giga? É, isso aqui é um pós-treino só, né É uma dose única Ah, então leva duas, né Leva duas E esses outros aqui, você curte também, ô, Giga? Ah, eu gosto, mas eu prefiro esse aqui, né Esse aqui é o verdadeiro Vou pegar um leite agora, né Aqui, ó Vou pegar um leite de pão aqui, ó Aqui, ó Zero lactose, ó Bora Tá feito Ah, tem... Você vai precisar de um bagulho pra ter, né Tem que comprar, né Tem maior? É bom uma bacia, mano Puta, seria engraçado Mas eu acho que não tem Preciso achar uma bacia pra pôr o meu pós-treino E essa aqui não dá, não, Giga? Sem chance, aí, louco Que quer? Isso aí é... Isso é amador E aí? Isso daí é pra gordinho É pra gordinho Pra bodybuilding tem que ser maior E aí, irmão? Beleza? E aí, Giga? Aqui, ó Isso aqui vai ser o meu pote Vai ser o seu pote aí, mano? Come o bolo e já faz o pós-treino Ah, era, ó Ah, era, filho Leva dois aqui, ó Leva dois? Bolo de laranja, mano É um monstro, né, filho? Chegamos na academia de novo Vou mostrar pro Felipe Que é um pós-treino de monstro Vamos ver se ele vai topar E aí, tio? O que tá fazendo aí? Tio esquenta no pós-treino Treinamos agora Pós-treino? Não, tio Pós-treino tá aqui, ó Que porra é essa, tio? Tio Tô fazendo um pós-treino de monstro, tio Pós-treino de monstro? De monstro Que marmitio o caralho Vou te mostrar como que é pra ficar monstro isso aqui, ó Tá zoando? Tá zoando? Tá zoando? Mas é onde ele tira essa porra? É o quê? É o pós-treino do monstro aí É o caralho que você tá comendo isso É mentira Nem fudendo que você tá comendo isso, Gil Quer ficar com 130 quilos? Cara, eu acabei de bater 106 no mó suor Comecei a tirar a sumida agora Você me traz todo esse monte de bagulho E eu tô me matando de arroz, caralho Ah, vai se fuder! Tá de tiração E é o seguinte, tem Whey aí? Whey é o segredo do bagulho Tem Whey pra nós botar junto ou não? Claro que Whey tem, né? Tem o meu de chocolate Tá até aberto aqui o meu de chocolate Chocolate... Ficolé de coco esse Ou bisnó então Aqui, ó A parada é o seguinte, Gil Eu sei que você não tem uma vasilha ali no prato Então o que nós vamos fazer? Nós vamos sacar do bagulho aqui, ó Já tem a nossa vasilha Ô louco Caralho, o bicho é monstro O bicho ainda... Ah, entendi Eu não tenho uma vasilha pra mim também Isso Aí, ó Foda-se então Vasilha Ah, é, velho Caralho, Gil Ó, eu vou largar meu rango ali Vou comer essa porra então Será que eu comer isso mesmo? Nossa senhora Bicho, parece um animal, velho Jura por Deus, você come isso aí tudo, Gil Opa Esse aqui é o pequeno, ó 200 graminhas certinho Quem come o grande, Gil Não, o grande é dividir em dois, né Isso aqui é dose única Caralho Entendeu? Aí aqui nós metemos um meio litro de leite Pra dar uma liga Aqui tá É zero lactose Zero lactose Zero lactose Sacou? Só meio litrinho, ó Deixa eu ver se já deu meio Agora deu meio Cadê o índio? Cadê o índio? O índio? Caralho, o que que é? O bodybuilder tá sendo revolucionado Ficaram até assustados com essas Olha essa travessa, parça Caralho Esse é o segredo Olha essa travessa Você não fez um treino monstro? Tem que ter um posto de treino monstro Peraí 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 Peraí, acho que eu já sei porque que eu não cresço, viu mano? E aí meus arrozinhos, mano? Caralho Dá uma colher aí Eu queria que isso fosse só pra gravação Mas não é É um gasto diário lá em casa Dá uma colher não? Peraí Capaz de ter, hein? É uma garfa com uma faca, mano Eu tenho, eu tenho Eu tenho Caraguinha Mano, o bagulho fica com uma cara absurda de bom, hein? Você acha que não é bom aqui? Ainda é de coco Casou, mano Deu uma miada até no meu rango aqui, hein, mano Que que você tem aí? Arroz, carne e cenoura, mano Tá meio bilola, né? Isso aí Olha o cheiro do bagulho Você é louco? Você veio dar prof de coco, mano Toma uma colher pra você Olha esse que é mulher, hein? Eu não esqueci de você não, tá, John? Aí sim Eu trouxe pra você também E o pai? Já era? Vou fazer um story disso, cara Puta que pariu, velho O cara é que tá falando um bagulho O Ju, ele faz isso direto mesmo? Puta que pariu, velho Fiz minha preparação inteira pra o raio com isso aqui ou não fiz? Inteira? Inteira, ele vai lá no tiozinho No mercadinho que tem lá perto No, 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 no China Que a gente já gravou algumas vezes Acaba com o estoque de Nescau Ball, ó Mano, ele comprou uma caixa de Nescau Ball Duas, que ele achou que ia comer junto, né? Um leite inteiro Mas esse bolo jogou tudo aqui dentro Na tampa do bagulho É o Whey Eu tô na marmitinha aqui, né? Tchau Wheyzão, não tinha que ler, tá jovem pra ele, pai Wheyzão da Globe, jogou junto Qual que é gostoso, mano? Pouco cheiro na fibra É picolé de coco Picolé de coco? Eu gosto, eu já lixo aí em cima Esse e o de mousse de maracujá E aí, Felipe, como tá a sua dieta aí, ultimamente? Vocês sabem que eu comecei a limpar um pouquinho mais essa semana, né? É meu terceiro dia que eu não como nada de porcaria Eu senti que meu corpo deu uma murchada tão rápido assim, sabe? E só de porcaria Quantidade de comida eu tô comendo Mas essas besteiras ao meio da dieta também são válidas, sabe? Pra quem quer ganhar peso Claro que não desse jeito Porque o Giga suporta, assim, 30kg, né? E o peso dele é esse Eu não aguentaria comer um negócio desse nunca Mas eu vou comer um teco de bola ali, mano Você tá fazendo quantas refeições por dia, Felipe? Fazendo 5 sólidas e 1 líquida Sendo que ponta a ponta são ovos e aveia Quantas refeições você acha que o Giga faz por dia? Cara, acho que ele tem que fazer no mínimo 6, cara Não, eu faço umas 5 sólidas e umas 3 líquidas Caraca, 8 refeições, mano É profissional, né? 130kg Ver o tamanho dos caras lá fora dos Pro, mano Fudeu, né tio? Posso falar que o cara desse tamanho a insulina dele nem dá conta O cara faz assim, só dá um pico Fica de boa Fica de boa ali Tava tremendo de fome Tremendo, olha lá Não, é o que eu tô te falando Tremendo de fome Bate lindo também Bate lindo de pós treino Aquelas pessoas não entendem Tem hora certa de você comer isso Não é qualquer hora do dia eu vou lá e boto isso Você massacra no treino E aí você faz isso aqui Lógico Tanto de certa massa magra que eu tenho Qualquer um que vai poder fazer isso Falou pra você fazer isso? Sim Repara, deixa eu falar um de Ohio agora Foi Cereal De milho com açúcar pós treino Todo pós treino tinha cereal milho Você podia escolher qualquer um Com açúcar E aí era com o Whey, né? Whey, o cereal e uma fruta É meio estratégico, né? Não é um... Eu tô falando assim, nossa Mas é estratégico, sabe? Tem uma concepção real dentro disso Eu acho que o bodybuild é exatamente isso Eu sou um cara mais privado de comida Mas se você tem um entendimento disso Realmente é válido, sabe? Claro Presta atenção no que o Giga falou Tem a hora certa de fazer Tem o momento certo para fazer Então tem que entender isso, né? Adianta um cara que é mais cheinho, né, Giga? Tipo assim Endomorfo começar a comer as caixas de nescau Bolo, carai Que não vai virar, entendeu? Você tá no processo de emagrecimento Você não vai comer isso, entendeu? Não tem como Isso aqui são fases, né? São fases da dieta que você pode colocar ou não Que na sua preparação você costuma comer quantas vezes, Giga? Sempre no pós-treino Todos os dias? Todo dia Felipe, aí nesse caso Um pós-treino desse aqui Não ia dar certo com o Men's Physique? Cara, dependendo da quantidade Pode ser até que dê certo, né? A gente tem um amigo nosso que é o Eric Ah, o Eric lá de Salvador, né? Um grande amigo nosso, pró E a gente via ele comendo bastante coisa assim relacionada Mas em umas quantidades também não Parece 130kg, né, Giga? Você jogou uma caixa, velho Metade do leite, quase do leite inteiro, velho E que porra é essa? Tipo, é assustador, tá ligado? É que essa fase exige recuperação Tem que ganhar peso E o Giga come muito mesmo Não dá resenha, não, velho Tô comendo mesmo Tá gostoso É o que eu tô falando Bate suave, velho Tranquilinho Ganhar peso ainda, mano Você pega 130kg, velho Mano, depois desse treino aí Você viu, né? Tava batendo as bielas, mano Caralho Tava tremendo já Começou Começou aqui logo e já Cai dura aí, filho O Felipe, se rolar esse campeonato lá do Rio de Janeiro Que o pessoal tá comentando Você vai participar, mano? Vou participar Já tô na preparação, né? Tô num trabalho específico aí pra Realmente chegar em novembro lá, se Deus quiser Se tudo no país estiver relacionado A um lado positivo da situação que a gente vive hoje O Franco estará presente E aí, Chico? Vamos acompanhar a preparação aí do Felipe? Não só acompanhar Como eu vou pedir pra ele Se ele deixa eu vir mais vezes aí Treinar com ele aí, né? Você sempre é bem-vindo, irmão Mais que convidado Você é da família aqui, cara Agora sim Eu só não sei o que você vai fazer com esse pós-treino Quando eu tiver de dieta hard, tá ligado? Essa porra aí na minha frente Que a gente tá humorado, tá? Não, a gente come no carro Na hora de ir embora Bom, galera Meu pós-treino aí tá concluído Como eu ainda não tô Diretamente tão Nessa parte de cutting, né? E aí, funcionou, Diga? É Uma companhia Tá me dando uma tentação aqui Então... Um pedacinho de bolo, vai Testando a fé do Felipe Essa fé é testada a minha lá em casa todo dia Depois dessa a gente vai me chamar a mãe Tô falando tudo Lemão, vem aqui testar a sua fé, vem Isso aqui é eu não, senão fica uma bola Eu sou burdo Não, tio Não dá nada não Ele nem pera, nem não comi nada, tá ligado? Cosa Chegar, me presta a outra porra que eu derrubo aí, tá ligado? Caralho, quase que eu derrubo a porra toda Tô até emocionado aqui Fizeram que eu tava comendo já esses dias bolos da minha mãe Meu irmão, fiquei com a minha mãe 75 dias, irmão No caso da minha mãe e meu pai Meu pai come menos besteira que eu, velho Nessa fase, comeu bem menos Acho que eu me emocionei Eu comi muito, comi muito Eu vi os stories de lá Cadê o bolo? Tá de saudade da vida de gordinho, né? É Eu tô de dieta 3 dias só Então, mas é o mais difícil? E hoje é o quarto dia Não, hoje é o terceiro dia e eu tô fazendo isso Tipo... É difícil, mano Mas você viu... Eu acompanho a saudade do Felipe, eu vi o tanto que ele tava comendo Tipo quando ele voltou a treinar, a linha do shape não perde, né? Tipo assim, não fica retido nunca Tipo, roles... Tipo, continua os desenhos Tipo, fica muito louco Os meninos às vezes falam isso pra mim aqui, mas tipo... Quando você se enxerga... Mas é foda, sabe Gico? Quando você se enxerga de uma maneira E você viveu daquela maneira Se você tem um deslize, mano Pra gente, o psicológico é ruim Eu tenho vergonha de tirar a camisa Eu tenho vergonha de de repente querer, sabe? Me colocar uma roupa, tirar uma foto Ou você tá sentado aqui, eu sinto que eu tô tipo... Você sente aquelas doenças aqui, assim É... Exato Mas é água, não é nem gordura E você sentou, a barriga dobrou E aí você fala Puta que pariu, será que é essa vida que eu quero mais? Pareceu, mano Não, mas é... Você vê que não perde a linha, ó O corte do ombro não perde O bíceps... Você vê que a linha mantém É muito louco isso Isso é ano de dieta, né mano? Muito tempo É, eu vou te dizer que constância, assim, ajuda bastante Você sabe qual é o limite Eu expliquei bastante isso nos meus stories Porque pessoas... Novas... Que apareciam pra me seguir Falavam assim Mano, você não é o cara do fitness? Você não é não sei o que? Vinha pro tipo X, né? E aí eu tô lá comendo um monte de merda, tá ligado? Eu falava, caralho, acho que eu tô passando feedback errado E às vezes a pessoa também não entende que Todos esses anos de dieta e de treino Ela fala assim, ah, pô, se o Felipe come eu também posso Ou se diga como eu também posso Tem todo um metabolismo aí trabalhado Toda uma adaptação fisiológica de treino e dieta De ó, mil anos, finalização, campeonato Que dá a vocês uma brecha maior pra comer e não perder tanto físico Perfeito E sabe o que é foda também? Que tipo assim, a gente pega e tá fazendo isso O cara, ele só memoriza isso A explicação ele esquece Ele só vai lembrar da porra do bolo que ele comeu Então eu posso comer a porra do bolo Que ele quer fazer o que ele quer o que ele quer Exato O que ele quer não que tem que ser feito Tipo eu assim É, hipocrisia não, velho Fala eu treino o composto direto em teu corpo Mentira, velho É verdade, eu sempre falo isso Não tem como errar, né? É uma matemática Pelo menos o leite é zero lactose Ele falou que ia pegar pra você ser meio Ele não pegou Nem o semidesnatado ou desnatado Ele pegou integral, normal Foi que o Felipe gosta de uma coisa mais linda Meio Mac com coca zero, né? Caralho, bichão, o Grinchão Tomou o bagulho inteiro O Grinchão é um monstro Você tá maluco Rumo aos 140 Nossa senhora, esse próprio é o dia Bom galera Mais um vídeo na Grupo TV Vim aqui testar a fé do Felipe Franco Me foder Me fodi Ainda bem que eu tava... Não tinha começado direito, pai Se você gostou do vídeo deixa seu like Se inscreva aí no canal, compartilhe É nóis, tamo junto Valeu! Tchau, tchau!